Nos últimos anos, eu não coloquei música em tanto tempo. Amém. É a única coisa que nos faz sentir feliz. Nós mantemos esse amor em uma fotografia. Nós fazemos essas memórias para nós mesmos. Onde os olhos nunca se fecham. O coração nunca se fecham. O tempo nunca se fecham. Oırım é que eu prefiro. Eu fui vos outros olhos. Ckristou! O que é isso? 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 O que é isso?